Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou em uma missão de transformar esse espaço aqui, utilizando pedras naturais. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo detalhado para que você consiga fazer na sua casa também. Vem comigo! Então, quando a gente faz a aplicação de pedras naturais, o ideal é que a parede esteja lisa para que fique um acabamento uniforme. Mas hoje eu não vou trabalhar sozinha. Hoje eu vou trazer um convidado especial aqui que vai me ajudar nessa missão. Chega mais, balieiro! E aí, tudo bem? E aí, como vai? Bem? Pessoal, hoje eu estou aqui com a Fabi Franco e vamos fazer a aplicação aqui de pedras naturais nessa parede aqui e vocês também podem fazer na casa de vocês. É isso aí! Bora para o vídeo! Então, a primeira coisa que você vai fazer, além de limpar a superfície, é fazer a aplicação do Granestone Primer. Nós vamos utilizar a cor cinza escuro, que serve para vários tipos de cores de pedras naturais. E o legal de utilizar o produto com a mesma cor das pedras naturais é que você garante uma melhor cobertura do resultado final. Finalizamos aqui a primeira demão e olha só como ficou. Somente uma demão já dá diferença, né? O baldinho de 5 quilos, ele rende de 20 a 25 metros quadrados. Ótimo rendimento! E também o legal é que a cor cinza, ela combina com várias cores do Granestone. Depois de ter esperado o período de secagem do Primer, agora eu vou começar a fazer a aplicação do Granestone. Esse daqui é um produto de pedras naturais que já vem pronto para uso. Então, basta você misturar rapidamente, você vai pegar uma espátula, vai colocar o produto na desempenadeira e começar a fazer a aplicação. Tem mais facilidade que isso? Não tem, né? Fabi, não pode esquecer, para o trabalho ficar ainda melhor, camiseta da L.T. Char. Agora sim, o trabalho está completo. A cor que eu vou utilizar nesse projeto é o cinza clássico. Olha a textura desse produto, que sensacional! Lembrando que tem várias cores disponíveis no site Escuto Véio e o rendimento desse produto é de até 12 metros quadrados e você nem precisa aplicar duas demões. Somente uma única demão desse produto já é suficiente para transformar a superfície. Pessoal, olha só! Esse produto aqui, vocês podem usá-lo tanto na área interna como externa. Como estamos fazendo aqui? É um produto de acabamento texturizado, impermeável à água, antimofo. Olha quantos benefícios que esse produto aqui vai trazer para vocês. de uso interno e externo, como eu falei para vocês, resistência ao UV e secagem rápida. Então, vamos fazer a picação. E olha a importância de aplicar o Prime E-Sистum A ihretam. mesma cor do produto, que você já tem um fundo praticamente da mesma cor. Então, por acaso, se tiver alguma imperfeição, o primer consegue cobrir, porque tá na mesma tonalidade. Eu já tô na metade desse lado daqui que eu tô terminando, o balieiro tá fazendo aquele outro lado lá. Tem muitas pessoas que acham que fazer a aplicação desse produto é difícil. Gente, não é difícil, basta você colocar aqui na sua desempenadeira desse jeitinho aqui e vir fazer a aplicação aqui na superfície. Olha só, você vai encostar aqui na parede e vai espalhar o produto. Apenas uma única de mão você já consegue uma excelente cobertura. Olha só, você vem aqui, você vem tirando o excesso do produto, você tira o excesso da desempenadeira e você cobre. Você faz a cobertura de todas as falhas até que a superfície fique completamente preenchida. Então, você vem aqui e faz esse alisamento. Olha como fica legal. Isso daqui foi o espaço em que eu acabei de passar. Gente, o produto é sensacional. Agora me responde aí, em que local da sua casa você pensa em passar esse produto? Pode ser piso, pode ser parede, área interna, área externa, até a área do box que eu também já coloquei e funciona super bem. Coloca aqui nos comentários em qual local da sua casa você gostaria de colocar esse produto. Vem aqui, agora eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu vou mostrar não. Quem vai mostrar pra vocês é o balieiro. Balieiro, dá aquela dica sensacional pra galera que está assistindo sobre esse produto. Pessoal, uma dica de ouro pra vocês. Pra vocês que vão aplicar o granestone pedras naturais, vocês podem fazer da seguinte maneira. Vocês viram já como que é o produto, como que coloca na desempenadeira. Vocês vão esticar uma certa quantidade, aguardar alguns minutos e depois, como eu fiz aqui ó, eu comecei lá, parei aqui. Agora eu venho alisando o produto. Muito simples, vocês vão pegar com a desempenadeira e vim alisando. Olha só, vocês vêm passando por cima da superfície e regularizando, alisando, deixando ele bem uniforme. Então é esse o trabalho que vocês vão fazer de ponta a ponta. Fazendo isso, o trabalho de vocês vai ficar top. Galera, finalizamos o nosso trabalho. Olha só como foi que ficou. O que você achou o balieiro? Olha, um trabalho sensacional. O granestone, fácil de aplicar. Qualquer pessoa consegue fazer? Qualquer pessoa consegue fazer, tendo uma desempenadeira na mão e uma espátula. Exatamente. Esse daqui é um produto que seca super rápido, então foi feita a aplicação desse lado, já tá praticamente seco. Aquele lado ali ó, vocês podem perceber que tem uma diferença de cor, porque ele foi, a gente acabou de aplicar naquele lado. Pessoal, na hora do almoço, paramos para almoçar e finalizamos aqui. Pode ver que tem uma emenda. Onde ele secou, ele fica escuro. Depois, continuamos, pode ver que ele está ainda no processo de cura, secando. Na hora que ele secar, ele vai igualar e ficar bem uniforme mesmo. Então, quer dizer, ele aceita a emenda. Exatamente. Esse daqui é um produto que, por si só, já é impermeável. Então, não precisa fazer nenhum tipo de selamento no final. Mas, por exemplo, se você vai aplicar no piso, qual a solução para facilitar a limpeza? Smart Resina. Com duas daimões da Smart Resina, você vai deixar a camada totalmente protegida e vai facilitar a limpeza. Então, Balieiro, muito obrigada por esse trabalho maravilhoso. É um prazer fazer esse trabalho com você. Fala aí o teu canal, teu perfil para a galera poder seguir. Meu canal é Marcos Balieiro no YouTube e no Instagram MarcosBalieiro007. Não esqueçam, hein? É isso aí. Eu vou deixar o arroba dele, o contato dele aqui na descrição para vocês acompanharem, que ele faz um trabalho sensacional. Então, muito obrigada por compartilhar aqui hoje esse momento de estar trabalhando com você. Um cara sensacional, super profissional. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.